Noite das Solteiras Noite das Solteiras Noite das Solteiras Você não pode perder Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Amiga, parceira Amiga, parceira Amiga, parceira